Oi, tudo bem? Meu nome é Eric. É Eric Gustavo. Eu sou responsável pelos vídeos do Marcelinho, que, além de outras coisas, lê pontos eróticos na internet. E isso foi meio que um sucesso nesse ano. Eu acho muito legal isso. É uma ideia que eu tive e eu realmente não achava que ia ser sucesso. E eu achava que ia dar muito mais problema do que ser sucesso e tal. E que bom que o pessoal gostou do personagem, do carisma dele e tal. E eu acho que as pessoas precisam pra fazer sucesso. Acho que, às vezes, é não necessariamente buscar fazer um vídeo só por isso, só por sucesso e tal, só pra parecer ou só pra ficar fome de alguma forma. Acho que se você tiver uma ideia realmente criativa, boa, que você acha que pode dar certo, eu acho que você tem que tentar. E isso aí faz de você achar que você tem que fazer. Fica imitando os outros ou fazendo o que as pessoas querem que você faça. Eu fiz um fantoche dele com muitos heróis. Acho que daí dá pra criar muito mais coisas depois disso. Valeu, é isso aí.